Grupo Shimano Deori ou Shimano Deori XT, qual deles que você utiliza? Você sabe como que utiliza isso da forma correta? Sabe quais são as diferenças entre um grupo e outro? Além, é claro, dessa pequena diferenciação no seu nome, um é Shimano Deori e o outro é Shimano Deori XT. Isso porque, sim pessoal, eles têm algumas diferenças nas suas características, na sua parte técnica, inclusive. Está afim de conhecer as diferenças que a gente encontra entre esses dois grupos, que por sinal são muito bons, e eu estou aqui apenas para falar da diferença entre um modelo e outro. Se você está interessado em conhecer um pouco mais, esse vídeo aqui é para você. Então bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Para você que é apaixonado por bike, para você que sabe que o seu lugar é aqui no canal Minha Bike Lifestyle, hoje eu também te trago aqui uma proposta para que você conheça o nosso sistema de seja um membro aqui do canal. Quando você se torna um membro exclusivo do canal, você além de contribuir, de ajudar o nosso canal, você também tem acesso a alguns benefícios. Para saber mais sobre esses benefícios e como que você pode estar contribuindo aqui para o canal, basta você clicar aqui embaixo no vídeo, nesse botão escrito seja membro, e ali você vai ter mais informações de como que tudo isso funciona. Pelo menos clica ali para conferir e conhecer a nossa proposta e o nosso trabalho. Bom, e agora vamos às diferenças entre esses dois grupos. O grupo Shimano Deore e o grupo Shimano Deore XT. Vamos então à primeira diferença que está ligada diretamente com os trocadores do grupo. O Shimano Deore possui o Rapid Fire Plus, entretanto com apenas uma tecnologia de passagem de marchas, que é o 2-Way Release. Já o Deore XT também usa o Rapid Fire Plus, porém ele conta com a tecnologia 2-Way Release, que é o Instant Release e o Dual Release. Pessoal, aqui basicamente, para a gente entender aqui, tá bom? O que é o Rapid Fire Plus? É aquela tecnologia que já te permite você fazer troca de 3 marchas de uma só vez, por exemplo. Você simplesmente leva o trocador e ele troca as 3 marchas. Muito interessante, nesse caso, ambos possuem essa tecnologia. E aqui nós também mencionamos o 2-Way Release, que é aquele formato que você consegue tanto empurrar a marcha, quanto voltar o passador. Tanto faz, tá bom? Então, se você vai descer uma marcha, o passador que é que controla as marchas baixas, você tanto consegue empurrar, quanto descer ele. Ou seja, tanto com esse dedo, quanto com esse dedo aqui. Isso ajuda bastante para ser rápido também. É uma opção bem interessante. Porém, o Deori XT, ele possui também o Dual Release. Isso significa que a velocidade com que a marcha sobe, é a mesma velocidade com que a marcha volta. Pelo menos é dessa forma que trabalha. Segunda diferença está no pé de vela. O Shimano Deori, ele traz o pé de vela construído em duas peças. Isso significa que o pé de vela é construído em alumínio maciço e a coroa em aço. Já o Deori XT, possui a tecnologia Rolotec 2. Ou seja, os dois pé de velas, eles são construídos em alumínio e são ocos por dentro. Além disso, a coroa também é em alumínio. Ou seja, nós temos aí uma redução bem significativa do peso. Diferença no câmbio traseiro. Principal diferença está nas roldanas. Isso porque o Shimano Deori possui buchas para evitar o atrito das roldanas. Já o Deori XT, ele possui na verdade roldanas com rolamentos industriais. Isso aí te entrega mais performance, mais precisão e mais velocidade na hora das trocas de marcha. E a última diferença está, logicamente, também no K7. O Shimano Deori, ele é todo feito em aço. Toda a sua construção é feita em aço, pessoal. Todos os cogs dele em aço. Já o Shimano Deori XT, ele tem os seus dois últimos cogs em alumínio. Essa diferença você vê visualmente, porque você vê que o material é diferente. O que dá também até um visual, dependendo aí do seu gosto, mais bacana. Mas a principal diferença mesmo está na redução de peso, né? Ou seja, o Deori XT, ele é um pouco mais leve. Porque ele possui os dois cogs e são os dois cogs maiores em alumínio. O que reduz aí o peso. E dependendo do seu estilo de pedalado, isso aí pode significar bastante coisa. Bom, e por fim, é muito importante também que você saiba que, indiferente do modelo que você escolher, seja o Deori ou o Deori XT, ambos os modelos, eles foram programados, foram projetados, para que eles possam fazer trocas entre si. Então, eles possibilitam que você faça o upgrade de um para o outro aí, sem problemas nenhum. Você pode misturar as peças das duas versões sem nenhum problema. E aí, gostaram das dicas? Se você gostou dessa dica aqui, não esquece, é muito importante que você compartilhe com mais pessoas. E também, comenta aqui embaixo o que você achou. Você conhece mais alguma diferença que eu não citei aqui nesse vídeo? Deixa para mim aqui nos comentários, que eu gostaria muito de saber. Se você gostou desse vídeo também, você pode deixar aquele like, né? Ajuda bastante se esse vídeo aí te ajudou. Deixa o like, que agora me ajuda. Beleza, galera? Ó, confere a sua inscrição também aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, mas você é uma apaixonada por bike, já sabe que o seu lugar é aqui. Então, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.